Porque amamos batatas! Hoje a receita é batata recheada na travessa. Mas calma, não entre pânico, você não vai precisar ficar recheando batata por batata. Tenho aqui uma frigideira aquecida, vou colocar um caprichado fio de azeite, coloco um gomo de calabresa, vou deixar fritar um pouquinho. Quando você sentir um cheirinho maravilhoso de calabresa frita e seu estômago começar a bater palminha de tanta fome, acrescente uma cebola fatiada e três dentinhos de alho picadinho. Isso aqui é uma das coisas mais lindas da gastronomia, olha que maravilha! Calabresa cebolada com alinho, não tem pra ninguém, né? Vamos reservar e vamos pra próxima etapa. Chegou a hora da montagem, eu vou colocar um fio de azeite aqui no refratário e pincelar. Vou forrar o refratário com batatas já previamente cozidas, olha que interessante! Venho aqui com as rodelas e faço como se fosse uma caminha. Tempero a batata com um fiozinho de azeite, um pouquinho de pimenta do reino e sal. Coloco o queijo, esse no caso é o queijo prato, pode ser de sua preferência. Coloco a calabresa, dou uma espalhadinha, vou colocar um tomate picado, mas antes eu vou dar uma leve temperadinha com sal, azeite e um tiquinho de orégano. Venho colocando tomate, espalhando bem também. Venho com colheradas de requeijão, aqui eu tenho equivalente a um pote. E por cima, mais um pouquinho de queijo, porque agora vai para o forno e gratinar essa belezura. Mais um pouquinho de orégano e então o forno pré-aquecido para derreter e dourar. A batata recheada de travessa já está aqui pronta, douradinha, e agora eu quero ver como é que ela ficou. Essa é a batata recheada mais fácil de fazer, não é verdade? Muito simples e com certeza muito, muito deliciosa. Camis vai ficando por aqui, até a próxima. Tchau!